Você tá bem, irmão? Você quer um suco de laranja? Quer quem te pegue? Vocês têm essa piada inteira. Explica o suco de laranja. Fica esse humor aí. Não, calma. Você pode desligar, pode desligar. Mas é a versão dele ou a verdadeira? A verdadeira é a nossa. Eu vou dar a minha. A minha foi o seguinte. Vou de 10 horas pra Portugal. 10 horas. Qual que foi? Aí foi você, Alex? Aí filha da mãe. 10 horas pra Portugal. Eu só consigo viajar bêbado. Não dá. Pra viajar só não dá. Me dá ansiedade e tal. Eu não gosto. E aí eu bebi pra cacete. Só que aí eu já tava ruim do estômago. Aí eu fui tomar um suco de laranja quando nós chegamos lá. Mas quantas vodkas você tinha tomado? Só que eu tinha tomado 10 doses de vodka também. E a garrafa de vinho. O suco que fez ruim. O suco que fez mal. Esse moleque. Mas o cara tá com muito no pé, pô. Dele beber, só que nesse dia ele tomou lá na salinha VIP lá antes de embarcar. Ah, tomou... Você tomou a merda. Mas foi agora dessa viagem agora. Durante o voo você tomou também uma garrafa de vinho. Quase teve um momento que ele deitou no chão do avião. Foi nesse dia. Muito desconfortável na cadeira. Ele deitou no chão e vieram o almoço e falou você não pode deitar no chão do avião. E conheci uma garota também. Oji, lembra do dia que ele transou. Foi esse dia. Foi esse dia. Ele transou com a moça. Ele comeu uma rapariga. E eu tava no banco. Tipo assim, vamos supor. O Marcio tava... Ele já tinha tomado a cajibrina dele. Muito, muito. Quelota, 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 Quelota. Tava com o cheiro do tio dele que fica bebaraço. E a gente, tá ligado, mano? Essa época a gente já tava com condições de meteor executivo ou a gente tava na econômica? Não, foi de econômica. Aí a gente tava na econômica. Depois você transou na Praça da Sé, praticamente. A gente tava lá relaxado. E aí o Marcio tomando pra caralho e falando que é culpa do suco de laranja. Sendo que ele tava tomando muito, assim, muito. E aí a mina chegando pro Marcio falando assim, Ai, eu tô nervoso aqui no voo. E o Marcio é um suquinho de laranja. Começou o consulto. Pra dar aquela... Ela transou no avião, pô. E eu do lado. Aí o Bala e o Afonso já tava dormindo pra caralho, tá ligado? O Afonso não. O Afonso tava vendo um filme e o Bala tava dormindo e o Alex é o Alex. Aí tão lá relaxado. E aí eu olhei e o Alex não tava. Aí tipo assim, quando eu olhei pra frente eu falei, mano, tá tendo um carinho ali, tá ligado? Tipo a mina que você não conhece, Emileão. Qualquer fita aí, tá ligado? Pô, você não conhece a mina. Do nada eu... Assim, o que que é isso aqui? Caralho, o Marcio tá passando a mão na cabeça da mina? Quando eu vi os dois de ladinho, pai. Só a cobertinha, a mantinha. É, a mantinha. A mantinha. Mantinha no movimento. Colocou o edredom da Zelo aqui, ó. Tá ligado? Aí ele pegou e aí... Aí tipo, os dois aqui e eu olhando e aí o Marcio, tá ligado? Quando você quer transar no Big Brother que não dá pra mostrar muito. Você faz lento. Tá ligado? O pior é lento. E sabe o mais esquisito disso tudo? Alguém quis dar pra você. Não. Eu não sabia de nada disso. Porque eu fui dormindo praticamente a viagem toda. Quando a gente saiu do avião tava andando no aeroporto o Marcio saiu de mão dada com a mina. Eu falei... Quanto tempo derrubando? Saiu? Eu saí. Carrega zona, avião. Carrega zona, avião. Eu saí. Ele chamou ela de vitamina C, pai. E eu vou dizer... A mina C biou. Dez horas de voo. Dez horas de voo. Ele conseguiu fazer tudo isso. Pro Japão a gente falou vai ter filho e o cara vai divorciar. Vai divorciar. Eu saí de mão dada. Aí eu tive que esperar os moleques que eu saí na frente. Que eu saí primeiro. Aí eu tive que sair de mão dada com ela. Tive que esperar os moleques. Ela falou eu preciso ir. Aí ela foi e eu fiquei chateadão assim. Falei, caralho rapaziada eu perdi a mina por causa de vocês. Apaixonado. Apaixonado eu tava. E eu correndo no avião pra acordar os moleques pra ver, né? Falei... Marcio tá transorão. Marcio tá transorão. Marcio, marcio. Finalmente. Aí os caras não acreditam no Marcio e aí os caras e aí no avião porra nenhuma. O Marcio não transa na terra. Vai transar no céu. No ar? Não. O maluco é um super-homem, cara. Mas transou. É a única pessoa que eu conheço que transou no avião. Isso é muito foda. O cara é ídolo. É o Luciano Gimenez. Agora a gente chama ele de pau voador. É o pau voador. Do nada você tá no avião e o pau do Marcio tá do lado assim. Quando vem a turbulência é mais rápido. Posso contar isso. Posso contar isso. É bom.